A movimentação na Praça de São Pedro começou logo cedo. Uma estrutura com tendas, palco e som foram montadas para receber a população de Pindaré. Por causa do período de pandemia, a programação teve que ser reduzida para evitar aglomerações. A movimentação maior foi na área de vacinação contra a Covid-19. O arraial da vacinação, organizado pelo governo do estado do Maranhão, em parceria com a prefeitura de Pindaré, vacinou cerca de 2.800 pessoas. Por volta de 11 horas da manhã, o secretário de Saúde do município, Ricardo Gomes, anunciou a redução da idade para 20 anos, com possibilidade de baixar ainda mais. Vai depender da disponibilidade das doses, que o estado pode nos disponibilizar, a gente está nessa negociação. Mas, de antemão, a gente está com 2.800 doses aqui no município, a gente já fez mais de mil doses agora só pela manhã. Está sendo bem ágil a aplicação. E a gente só tem a agradecer, né? Agradecer ao governador, ao nosso secretário de Estado, ao nosso coordenador das regionais, o Aristeu Marques, por ter disponibilizado essas vacinas para a gente aqui no município. Porque a gente está vindo muito cobrado, você sabe disso, porque esse Santo Neide estava bem baixando para 18 anos e a gente não conseguia baixar. Mas, graças a Deus, pelos pedidos feitos, a gente foi atendido. Aristeu Marques, que é o coordenador das regionais de saúde do estado, falou sobre a vacinação em Pindaré e como anda a imunização nas demais cidades maranhenses. Nós estamos trazendo aqui o Arraial com mais de 2.300 doses, mais de 2.500 doses. Serão mais de 2.500 pessoas que estarão sendo vacinadas de primeira dose e nós temos 800 doses de Janssen, que é uma dose só. Esse é um incentivo e isso é o que a gente está querendo, que as pessoas venham, se vacinem. E, assim, parceria, né? A gente não trabalha sozinho. A gente quer incentivar as secretarias municipais, a gente quer incentivar as prefeituras municipais e a gente quer o povo vacinado, principalmente, o mais rápido possível. Se nós tivéssemos mais doses de vacina, nós estaríamos fornecendo mais doses de vacina para todo mundo. O vice-governador Carlos Brandão também participou da programação do aniversário. Brandão falou das ações do governo do estado na cidade de Pindaré. A gente deixou para vir aqui a Pindaré para anunciar várias parcerias. Parcerias essas com o governo do estado e através de emendas dos parlamentares. A gente aproveitou para anunciar aqui o arraial da vacinação, a distribuição de cestas básicas em tempo de pandemia é muito importante, a distribuição de motores para a navegação artesanal, para os pequenos barcos, são 40 motores, 1.200 cestas. Anunciamos também a construção de quatro portas artesianas do Crais, pavimentação de vias urbanas, com emendas do deputado Leonardo Sá, com emendas do deputado Estênio Rezenho. Anunciamos também parceria com emendas do deputado Bira do Pindaré. Enfim, a cidade ganhou vários presentes e com isso a gente vai melhorando a vida das pessoas. O prefeito Alexandre Colares e o deputado federal Bira do Pindaré também aproveitaram para parabenizar a cidade pelos 98 anos de emancipação política. Eu tenho muito orgulho disso, de carregar o nome de Pindaré no meu nome e isso eu levo para todos os lugares, inclusive para Brasília, onde hoje eu represento o estado do Maranhão como deputado federal. A cidade que eu nasci, a cidade onde eu fui batizado, onde eu tive a oportunidade de trabalhar muito por Pindaré como deputado. Aqui nós temos o IEMA, aqui nós temos o Engenho Central, a praça no entorno, todo um trabalho em parceria com o governo do estado e que eu me orgulho demais. O IEMA principalmente porque eu era secretário de Ciência e Tecnologia, quando viabilizamos o IEMA para a cidade. E hoje é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento da cidade, que está formando pessoas. Tivemos a presença aqui do nosso vice-governador Carlos Brandão e de vários deputados que trouxeram para nós Pindaré emendas para ajudar essa terra, essa cidade tão sofrida. E graças a Deus, com o nosso trabalho e com o nosso empenho, nós iremos fazer a melhoria do nosso município que os moradores tantos precisam.